Alô moçada do chapéu americano! Cadu Eventos, comissão organizadora de parabéns, aí mais uma festa, né, no apoio da Prefeitura e da Câmara Municipal também, que está de parabéns, um seleto time de profissionais do nosso rodeio brasileiro, os grandes shows do nosso Brasil e a narração firme no boi comigo, Marco Brasil Filho, este ano em Camanducaia, esperamos a presença de todos vocês! Põe no 120 que no 12 é pouco e o sistema é bruto mesmo, tamo chegando Camanducaia, firme no boi, segura essa emoção!